Recentemente, conversamos com o Sargento Anderson, comandante do Corpo de Bombeiros de Itabira, que nos falou sobre as práticas constantes das queimadas, dos riscos e das consequências sofridas pelo meio ambiente. E na manhã desta sexta-feira, o Sargento Anderson falou da ocorrência registrada ontem, derivada da prática das queimadas. Sargento, há dias atrás conversamos e falamos a respeito dos incêndios criminosos, prática constante na nossa região. E ontem aconteceu um fato lamentável na região de Passabem, não é isso? Infelizmente, ontem o bombeiro aqui do 4º Pelotão de Itabira foi acionado para atender um incêndio em mata, e nesse incêndio em mata teria uma vítima na cidade de Passabem. E infelizmente, logo que a guarnição chegou, deparou mesmo com a vítima que estava queimada. Tá, e pelo que o Corpo de Bombeiros pôde avaliar, como foi, como tudo aconteceu, Sargento? Segundo já informações, né, que tivemos aqui testemunhas, e que logo que a guarnição chegou no local, esse senhor José, ele foi esquentar a marmita dele que estava trabalhando, né, perto da região de campo, e ele perdeu o controle desse fogo, e ele e seu empregado foram apagar o fogo, um foi para uma direção, o outro tomou outra direção contrária, e na hora que o funcionário deu-se para a procura dele, já não achou mais, vindo a achar ele em óbito e o corpo totalmente queimado. No caso, então, será que houve asfixia ou foi só a queimadura mesmo? O que deu para avaliar? Pelas fotos, né, que a gente recebeu do local que foi tirada pela perícia, tirada também pelo Corpo de Bombeiros, ele deve ter caído em uma ribanceira, né, em um lugar de difícil acesso onde foi achado o corpo, e lá, devido a alta temperatura, né, o grau de temperatura do incêndio de mata, veio a queimar o corpo todo, 100% de queimadura, de primeiro, segundo e terceiro grau. E pelo que a gente percebe no seu relato, sargento, ele tinha essa prática de fazer a sua queimada na região, né? É, segundo o relato policial também, e o relato testemunhas, esses senhores já tinham a prática de fazer queimadas. Então, é o que nós conversamos semana passada, né, a dificuldade que muitas vezes o adulto tem, ele já adquire essa atitude de fazer queimadas e acha normal. Infelizmente, hoje, uma pessoa, um indivíduo, pagou com a própria vida essa inconsequência. E, mais uma vez, o Corpo de Bombeiros alerta a respeito de evitar essa prática, não é, sargento? É, sem dúvida. O bombeiro vem aí sofrendo bastante com essa época de queimada, trabalhando, as equipes estão se desdobrando 24 horas para conter, né, essa quantidade de incêndio que está tendo na nossa região. E, infelizmente, ainda o povo tem que ter mais consciência, mais consciência em acerar, em ter controle, em denunciar aquelas pessoas que têm essa prática de incêndio. E a gente espera que outros casos terríveis, como os de ontem, não voltem a acontecer. E o Corpo de Bombeiros o tempo todo alertando a população. É isso que a gente pensa, né, o bombeiro está aí para ajudar, para alertar qualquer dúvida, como a gente falou. Vai fazer queimada? Aciona o bombeiro, liga para o bombeiro, posso fazer essa queimada, uma queimada controlada? Procura a Secretaria do Meio Ambiente, procura a Polícia do Meio Ambiente, para saber realmente se pode fazer aquela queimada, se a queimada está autorizada. E aí, sim, fazer uma coisa controlada. Fora isso, é clandestino, é crime, e o risco maior é isso aí, pagar com a própria vida. O Corpo de Bombeiros sempre à disposição através do telefone? 193, né, os telefones de emergência, então é 24 horas de plantão e o bombeiro sempre pronto para estar atendendo a população.